Fala Família Tranquilidade, a minha ideia aqui agora é responder 10 perguntas que me fizeram no Instagram sobre music business. Como ser educado com um contratante idiota? Como dar o primeiro passo para mudar o mindset e parar com a procrastinação dentro da música? É possível ter minha música anotada mesmo não tendo pretensão comercial de início? Uma ajuda na carreira independente. Tô começando um projeto com um brother. O que você acha que é essencial nesse início de projeto? Como você estrutura sua rotina? Eu sofro com trabalho e estudo. Como fazer um bom network e arrumar guia com a galera? O projeto que eu estou, o pessoal não curte muito reunião. E eu acho super necessário ter reunião. Como tirar do papel o plano? Os dê uma dica de planejamento e conteúdo para pré-lançamento de banda. Eu vou responder todas essas perguntas, vou tentar responder elas em pelo menos 1 minuto, embora eu acho que isso aqui tem 30 segundos só. Mas o rolê é o seguinte, você vai ver que eu vou estar trocando de roupa várias vezes. Por quê? Porque eu vou fazer vários cortes, obviamente por heels, né, por TikTok e por shorts também. Então não leva a mal, as perguntas vão ser sempre respondidas em nível metodológico. Quer dizer o quê? Vou te dar um método, vou te dar uma forma de você entender isso e praticar e aplicar. Eu já deixo de antemão aqui, se você é um músico que tá no corre e quer levar o seu corre a sério, não precisa ser querer viver de música, mas quer levar o seu corre a sério. Aqui embaixo tá o Manual do Músico Independente. É um cara, é um curso puta foda pra caralho, com preço ridículo pra você entender o que você tem que fazer. Porque se você vier pra cá e fazer pergunta bosta ou deixar de agir porque não sabe, aí é uma ignorância da sua parte. Então essa ignorância vai acabar a partir de hoje, maravilha? Então clica aqui embaixo e aproveita essa oportunidade. Fala Monstro, nos dê uma dica de planejamento e conteúdo pra pré-lançamento pra banda. Vamos lá, vamos lá, vamos tentar ser rápido aqui. Primeira coisa, você tem que dividir o teu lançamento em quatro partes. Planejamento, pré-lançamento, lançamento e pós-lançamento. Esse pós-lançamento pode ser tirado dele como conteúdo de sustentação, tá? Então o que você tem que fazer? Tudo que você for gerar antes do lançamento, que esse pode ser um lançamento de um clipe, um lançamento de visualizer, ele tem que estar registrado, vai bater três segundos. E o que acontece? Studio Update, vídeos que você faz na composição da música, vídeo de gravação, vídeo de criação de letra, foto promo, já divulgando a letra da música, making of de pré-produção, ensaio com a banda. Tudo isso são conteúdos de pré-lançamento. Uma coisa importante é você não estender muito o pré-lançamento. Porque o pré-lançamento tem que ser uma coisa muito curta, entre 10 a 7 dias, tá? Gasta muito mais energia no pós-lançamento. Como tirar do papel o plano, tá? Na verdade, você não quer tirar do papel o plano, porque eu tenho certeza que você nem colocou o plano no papel. Você quer tirar da tua cabeça. Então a melhor forma de você tirar da tua cabeça é literalmente colocar no papel. Então, por exemplo, eu tô aqui com vocês e aqui, ó... Opa, caralho! Esqueci. Aqui, ó. 30 segundos. Eu tô aqui com vocês e eu planejei tudo o que eu tinha que fazer e o que eu não tinha que fazer e eu separei a semana toda. Então tudo o que eu tenho que fazer essa semana já tá organizado e planejado. O primeiro ponto que você tem que decidir pra você tirar o teu projeto do papel e colocar num plano é você ver um deadline pra ele. Eu tenho um deadline, tá? E esse deadline, cara, deixa ele com folga, porque provavelmente, pra sua pergunta, é seu primeiro projeto. Então coloque aí um deadline bem longo, bem longo, 4 meses dependendo do teu projeto, beleza? E aí você faz o caminho reverso, o que você vai fazer em cada coisa, em cada momento. Só que uma coisa muito importante, quando você fizer esse caminho de cada coisa, porque eu não sei que coisa é essa, se for só tirar um projeto, você tem que ser o mais detalhado possível. Quando eu digo o mais detalhado possível, é você literalmente pensar em todos os níveis de processo. E depois que você fizer isso, o próximo passo seria ver quanto tempo eu vou utilizar em cada processo. Vou dar um exemplo básico. Cara, se você vai gravar um vídeo, você não vai só gravar um vídeo. Você vai pensar no roteiro, você vai posicionar a câmera, você vai ver se tudo na sua volta tá carregado, você vai ver se o seu microfone tá funcionando direitinho, você vai ter que cuidar da cor, você vai ter que editar o vídeo, você vai ter que fazer o corte das outras redes sociais, você vai ter que fazer thumb. Então percebe que são muitos processos pra uma única coisa? Quanto tempo vale cada processo? Essa seria a primeira ideia. Pra quê? Pra você enxergar o que você tem que fazer. Porque se você fica só pensando, você não age. Se você não age, você não executa, né? Basicamente é a mesma coisa. Então primeiro o pensamento é, eu tenho que tirar minha cabeça, coloquei no papel, eu já enxergo o que tá no papel. Eu tenho que começar a definir datas e processos pra conseguir resolver esse rolê. O projeto que eu estou, o pessoal não gosta de reunião. Eu acho super necessário. Cara, pra mim reunião... Opa, caralho de novo. Pra mim reunião é a coisa mais importante que você tem que ter num projeto. Isso indiferente se você mora próximo ou se você mora perto. Porque imagina o seguinte, se você tá numa faculdade, se você estuda, ou se você é numa empresa, você só entende as coisas que acontecem lá porque você tem contato diariamente. Então se você trabalha de nove até as seis horas, que seja, você sabe exatamente o que tem que fazer porque todo dia você tá em contato com aquele projeto, certo? Se você tá na escola, todo dia você tá em contato com os seus amigos da escola, você tá estudando, então você tem noção do que tá acontecendo na escola. Se você tá na faculdade, você tem uma grade horário, né? Onde você segue todo dia, você tem contato com o professor sabendo especificamente, exatamente o que você tem que fazer. A questão é quando você tá numa banda, quando tá num projeto, o projeto não é a primeira coisa da nossa vida ainda. Quando eu digo a primeira coisa, ela não sustenta a gente ainda. Então você tem que ter tudo muito definido. E a melhor forma de você deixar isso definido é tendo reunião diariamente, até se possível. E às vezes não precisa ser uma hora de reunião. Pode ser todo dia uma reunião de 15, 20 minutos, 30 minutos, mas sempre com pauta. Não existe você entrar numa reunião e você não ter pauta. Isso vai fazer com o quê? Que você gaste menos tempo na hora de fazer alguma coisa, que a comunicação esteja alinhada e obviamente todos os processos estejam definidos com o que cada um da banda do projeto tem que fazer. Porque senão, na hora de cobrar, ninguém sabe quem tem que cobrar. Como fazer um bom network e arrumar gig com a galera? Tem duas formas, tá? Você tem que entender, ou você tem que aparecer pras pessoas, ou você tem que ser visto pelas pessoas. Qual é a diferença? Aparecer pelas pessoas, você pode fazer na rede social. Então, por exemplo, nesse momento aqui agora, eu estou aparecendo pra você e você está começando a ter um pensamento parecido com o meu. Estou te mostrando uma ideia. Maravilha. Então, cada vez que você aparece mais pras pessoas, você entra em contato com mais pessoas, e obviamente você tem muito mais possibilidade de network. O outro ponto... Caralho, esqueci de novo. O outro ponto é você literalmente estar nos locais. É você ir em shows, ir em eventos, ir prestigiar outras bandas, conversar com as pessoas, trocar uma ideia, mostrar que isso ainda não corre, tá? E se você tiver uma banda e um projeto fazendo isso já, é muito mais prático, porque os músicos, os integrantes das bandas, normalmente eles se correlacionam, trocam uma ideia, saem pro bebê, saem pra comprar merda, vão a algum show junto. Então, essas duas possibilidades são excelentes. Se você é um cara que não tem banda ainda, investiria muito forte em produzir conteúdos com o estilo que você quer tocar. Então, se você é um cara do samba, faça bastante conteúdo com samba e deixa muito claro que você é um cara que trabalha com gig. Não adianta você ficar pentelhando, enchendo o saco das pessoas. Quero fazer network pra tocar em gig. E você não fala que você trabalha com isso. Você acha que eu vou adivinhar? Como ser educado com o contratante idiota? Eu acho que, na verdade, não é o contratante idiota, né? O ser humano que, em alguns momentos, é idiota. E, às vezes, a gente não tem como saber por que esse cara é idiota. Às vezes, é a personalidade dele mesmo que é a personalidade de um fusão. Ou então, o cara tá no mal dia, né? Vamos contar que ele esteja no mal dia. Eu dou o meu melhor pra receber o meu melhor. Então, cada vez que eu entrego o meu melhor, se o cara tá sendo um idiota comigo, que é o caso, cara, eu vou fazer o melhor show e eu vou ser tão relevante no mercado, tão melhor da forma que eu possa ser, que vai ser inevitável ele não me contratar. Tá ligado? Pode ser uma coisa um pouco egocêntrica, às vezes, pra você que tá me ouvindo. Mas, cara, para pra pensar no seguinte. O cara é um idiota contigo, mas tu é tão bom no que tu faz, mano, que ele tem que trabalhar com você, mano. E aí tem várias formas, né, cara? Tem que você... Você pode dar com ele aumentando teu cachê. É, mano, eu sou muito bom. Você sabe que eu levo esse público pra tua casa, né? Sabe, né? Exatamente isso, né? Você vai ter que pagar o que eu mereço pra estar na sua casa. Como mudar o primeiro passo e mudar o mindset de vez? Parar de procrastinação. Pra vida, mas acaba sendo pra músico também, né, cara? Eu acho o seguinte, todos nós somos procrastinadores, mas somos procrastinadores pra coisas que a gente não tem muita clareza pro que a gente quer fazer, tá? Então pode parecer uma coisa muito boba, mas primeiro você tem que saber muito claro o que você quer fazer e o que você tá disposto a fazer pelo que você quer fazer, tá? Vou te dar um exemplo muito rápido. Eu demorei por 15 anos pra pedir demissão do meu trabalho pra vir viver de música, pra fazer o meu corre acontecer. Quando eu fiz isso, levantou uma chave na minha cabeça chamada autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Tudo que der de ruim, a responsabilidade é minha. Tudo que der de bom, a responsabilidade é minha. Isso dá um medo do caralho. A procrastinação, ela vem muito da falta de segurança, né? A gente busca muita segurança. Então, tipo assim, eu não vou fazer isso porque antes vai dar certo. Aí você começa a ficar pensando e se eu fizer aquilo vai dar errado, eu vou perder meu tempo, eu vou perder meu dinheiro. eu vou perder o respeito das pessoas. Então, o grande fator é você estar disposto a ter esse seu senso de autorresponsabilidade muito forte pra entender que tudo que tu vai fazer na tua vida agora vai depender especificamente de você e não tem como você culpar seu pai, sua mãe, seu primo, sua prima, seu amigo. A responsabilidade é sua. Se você estiver disposto a quebrar essa parte sua e entender essa questão da autorresponsabilidade, cara, você vai parar de procrastinar. Sabe por quê? Porque você não vai ter escolha. Se você não fizer, nem vai fazer. E aí depois que você faz isso, irmão, tudo começa a acontecer. Não no tempo que você quer, mas começa a acontecer. Só que tem um ponto importante que a gente tem que fechar. Se não for pra um objetivo que você queira muito, você não vai fazer. Porque você vai falhar. Então, escolha muito bem o que você quer. Vê exatamente pra que você está procrastinando. Se não tiver claro, você vai continuar um procrastinador. Professor, é possível ter minha música notada mesmo não tendo pretensão comercial de início? Com certeza, cara. Vou te dar aqui um exemplo muito prático. Você está aqui me vendo num vídeo, né? Se eu estivesse rolando a sua música aqui agora e falasse da sua música, ela estaria sendo notada, certo? Já que você falou especificamente a sua música ser notada. Hoje a gente tem várias plataformas gratuitas que através da produção de conteúdo você consegue ser notado. Não importa o que você tem que fazer, mas você consegue ser notado. Você não precisa ter uma pretensão comercial, né? Quando eu digo comercial é você se lançar, sério, né? Ter uma divulgação, fazer um show, ter um processo de marketing de conteúdo muito bem estabelecido. Mas se você começar a falar a sua música, começar a divulgar ela fazendo o basicão, sacou? Trabalhando na internet direitinho, soltando vídeo no Instagram, soltando vídeo no YouTube, soltando a música ali com calma, sem ter nenhuma pretensão de viver de música, com certeza, cara, qualquer pessoa... Eu tenho uma teoria. Na verdade, essa teoria pra mim foi aplicada por mim. Qualquer coisa que você fizer na internet repetidas vezes, quer dizer, com frequência, com consistência, durante três meses, sacou? Você vai ter um certo tipo de relevância, mas tem que ser muito nichado, tem que ser muito específico. Se você, a partir de hoje, começar a divulgar a sua música, ficar falando pra ela sem esperar nada em troca, cara, as pessoas vão ouvir. Vai ver o teu número de plays aumentando devagarzinho, aprendendo, obviamente, a fazer um conteúdo decente. Ajuda na carreira independente. Vamos lá, cara. Primeira coisa, a sua pergunta é uma pergunta burra, tá? Veja bem, né? Não é que você seja burro, a sua pergunta é uma pergunta burra, quer dizer, você não tá me dando nenhum contexto, uma ajuda na carreira independente. Em relação a quê? Monetização? Marketing? Planejamento? Rotina? Carreira? Gig? Show business? Planejamento de conteúdo? Planejamento de lançamento? Então, quer dizer, o que dá a entender, o que parece, é que você viu aqui alguém com uma caixinha aberta pra tentar ajudar alguém e você foi e colocou uma mensagem sem perguntar nada, sem ter uma... Nem saber o que você quer. Você quer uma luz que você nem sabe que luz é essa que você quer. Então, a sugestão, cara, é pensa direito antes de fazer uma pergunta dessa, tá? Que é uma pergunta burra, burra. Ela fala burra, burra, né? Você tem a oportunidade de fazer a pergunta pra alguém que quer te agregar e você fazer a pergunta sem pensar. Uma ajuda na carreira independente. Como é que você responde em relação a isso? Como é que você se responderia? Se você vê esse vídeo, comenta aqui embaixo. Eu não sei como responder. Tô começando um projeto com um brother. O que você acha que é essencial nesse início de projeto? Cara, essencial é exatamente você estar alinhado pra onde vocês querem ir. Eu gosto de separar sim. Curto prazo, um ano. O que eu quero estar fazendo em um ano? Médio prazo, três anos. Longo prazo, dez anos. Se você tiver alinhado com o teu brother aonde você quer estar nesses três tipos de período de tempo, você vai estar 80% na frente da galera que só sai fazendo a porção de coisa e não sabe nem pra onde quer ir. O segundo ponto é você entender que se você não tem grana, você tem que pelo menos saber produzir conteúdo e utilizar as redes sociais, tá? Se você tem grana, você pode patrocinar, pode fazer, botar grana aí em influência, você pode fazer a porção de coisa pra você, pro teu projeto alcançar mais pessoas, mas se você não tem grana, é produção de conteúdo, é se divulgar. Então, primeiramente, é saber os objetivos que vocês querem, ter bem claro. Segundo, é trabalhar com rede social e eu acrescentaria um terceiro ponto, cara, é você ter muito bem subdividido o que cada um faz, muito claramente. Até pra que cada um saiba o que tem que ser cobrado e tenha responsabilidade pela sociedade do projeto. Como você estrutura a sua rotina? Eu sofro com trabalho e estudo. Vamos lá, vamos ver se eu consigo responder rápido. Tudo tem a ver com o teu objetivo do momento. Então, por exemplo, se o meu objetivo é fazer um show específico pra tal pessoa, eu tenho que estar com a minha rotina de estudo bem alinhada pra esse tipo de show. Se a relação dela trabalha, vamos botar divulgação e grana, eu tenho que estar uma parte dela mais levantada pra grana. Então, se você fosse dividir 50%, o que eu faria, o que eu faço hoje em dia? Por exemplo, eu dedico 2 horas por dia a batera. É isso. Se eu tô num momento de mais trabalho, eu dedico menos. Mas uma coisa que eu não deixo de faltar, uma manutenção de mão e pé, que é a coisa mais importante, se eu tenho a minha mão muito boa e o meu pé muito bem, as coisas funcionam. E eu pego ali na subdivisão de uma hora e 20 segundos pra pé, 25 segundos pra mão, 25 pra treinar coisas novas e 25, vamos botar 2 horas ali pra conseguir passar um set, passar as músicas que estão um pouco mais complicadas. Tudo isso pensando numa subdivisão de pomodoro, tá? 25, descanso 5. Estudo 25, descanso 5. A nível de trabalho, quando eu tenho que fazer muita coisa, cara, eu faço a mesma subdivisão de pomodoro, mas eu trabalho 50 minutos hiperfocado e 10 em foco disperso. Claro que isso tudo varia de acordo com o meu objetivo. Se eu quero fazer mais grana, é natural que às vezes, dependendo do serviço que eu estiver fazendo, eu vou ter que passar menos tempo na bateria. E tá tudo bem. Se eu tenho que fazer mais shows, eu vou passar menos tempo trabalhando e mais tempo tocando bateria. Então isso vai variar diariamente de acordo com o que você quer pra tua vida, cara. E no momento que tá a sua vida. Primeiro, espero que vocês tenham curtido essa vibe. Se você curtiu essa lança de perguntas e respostas, pô, comenta aqui embaixo, é importante pra mim, tá? Eu vou separar um dia no Instagram pra fazer um post, um stories relacionado a isso, aí você manda sua pergunta lá, eu vou tentar responder da melhor forma possível, tá com? Então é muito importante saber se realmente fez sentido pra você e se agregou. E o segundo ponto, se você é um cara que realmente quer dar um passo bem prático e até otimizar o seu tempo, né? Já que a gente tá lidando com pessoas aqui que tem outros trabalhos, tem outros objetivos. Com a música, sendo um músico independente, vai aqui embaixo agora, cara, garante o manual do músico independente. Cara, tá um curso bonitinho, com PDF, tudo bonitinho pra você saber, tem coisas pra você preencher, saber exatamente onde você tá, pra onde você quer ir, o que você tem que fazer e você entender o mercado. Porque senão você vai ficar que nem um maluco sempre produzindo conteúdos, o famoso soltador de conteúdo e fica chiando, reclamando que o Instagram tá uma bosta, o YouTube tá uma bosta, mas o teu Spotify, não sei o que, não sei o que lá. Isso tudo tá ruim e tem a porção de gente conseguindo alguma coisa ou você que não sabe o que tá fazendo. Então, pô, é investimento barato, cara, eu tenho certeza que vai mudar o teu corre, vai mudar o teu corre. Maravilha. Obrigado, você ficou até o final. Grande abraço. Vamos que vamos.